Os materiais que nós vamos utilizar para fazer este trabalho são sobras de barbante número 4 na cor amarela e na cor verde. E nós vamos utilizar agulha de crochê 3 milímetros. Você vai começar o seu trabalho fazendo a laçadinha inicial. E você vai trabalhar 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Você vai fechar com ponto baixíssimo na primeira correntinha feita. Dentro desse círculo de correntinhas, você vai trabalhar da seguinte forma. Você vai subir 3 correntinhas e você vai fazer mais 2 pontos altos no meio do círculo. Em seguida, você vai trabalhar 2 correntinhas de espaço. Novamente, 3 pontos altos dentro do círculo. Você vai trabalhar desta forma, 3 pontos altos, 2 correntes, por 4 vezes no total. Então, repita por mais 2 vezes. Pra próxima carreira, você vai subir 4 correntinhas. 3 correntes equivalem a 1 ponto alto e 1 corrente ao espaço. Você vai pular 1 ponto da base e vai fazer 1 ponto alto no ponto alto seguinte. Em seguida, você vai trabalhar 3 pontos altos no espaço de correntes. 1, 2, 3, 1 corrente e novamente 3 pontos altos nesse mesmo espaço. Agora, sobre o próximo grupo, você vai repetir. Você vai fazer 1 ponto alto no ponto alto de base. No primeiro ponto alto de base seguinte. 1, 2, 1 correntinha, 1 correntinha, pule 1 ponto da base e no próximo ponto, você faz outro ponto alto. Novamente, 3 pontos altos no espaço de correntinha seguinte. 1, 2, 1, 3, 1 correntinha e 3 pontos altos. Então, você forma um ponto vetriplo. 3 pontos altos, 1 corrente, 3 pontos altos. Vai ficando dessa forma. Agora, novamente, trabalhe 1 ponto alto sobre o próximo ponto alto de base. 1 corrente. Pule 1 ponto da base e no próximo, faça 1 ponto alto. Repita, então, agora o ponto V para esse espaço de correntinhas e para esse próximo espaço. Olha só, dessa forma. Quando você finalizar a segunda carreira, ela vai ficar dessa forma. Você vai fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha daquelas quatro que você fez no início. Agora, você vai trabalhar da seguinte forma. Você vai subir três correntinhas, que equivalem a um ponto alto. Você vai trabalhar mais dois pontos altos no espaço de correntes. E uma, e um ponto alto, perdão, no próximo ponto alto da base. Em seguida, você vai fazer uma corrente de espaço. Pegar uma laçada. Você vai pular dois pontos altos da base. E no próximo ponto de base, você faz outro ponto alto sobre ele. Sobre o cantinho, o ponto V, você vai trabalhar outro ponto V sobre ele. Então, são três pontos altos, tudo no espaço de correntes. Uma corrente. E três pontos altos. Dois pontos altos. Um ponto alto sobre o primeiro ponto alto do próximo grupinho. Então, você sempre vai trabalhar dessa forma. Um ponto alto sobre o último ponto do grupo anterior. Dois pontos altos no espaço. E um ponto alto sobre o primeiro ponto alto do próximo grupo. Um ponto alto sobre o último ponto alto. Um ponto alto sobre o último ponto alto desse grupo. Um ponto alto sobre o último ponto alto. Um ponto alto sobre o último ponto alto desse grupo. Então, você vai repetir agora por toda a carreira dessa forma. Se você tem o ponto muito apertado, você pode fazer duas correntinhas de espaço, onde nós fazemos uma apenas. Quando você finalizar a terceira carreira, o seu trabalho, ele vai ficando dessa forma. Agora, você vai terminar com uma correntinha de espaço. Um ponto baixo e um ponto baixíssimo na terceira correntinha que você subiu no início da carreira. Agora, nós vamos arrematar a cor amarela. Nós vamos trabalhar três carreiras da cor verde. Sempre vai seguir agora a mesma lógica para todas as carreiras. Então, nós vamos fazer a troca de cor. Para você ver como se faz. Mas, o que vai mudar é apenas agora a troca de cor. Nós vamos pegar a cor verde e vamos trabalhar três carreiras com ela. Então, serão três carreiras com cada cor. Você vai subir aqui nessas três correntinhas. Você vai puxar o fio. E você vai subir aqui três correntinhas novamente. Você vai fazer agora mais uma correntinha de espaço. E você vai trabalhar aqui pulando dois pontos da base. Um ponto alto no próximo ponto alto de base. Um ponto alto no próximo ponto alto de base. Então, você vai seguir a mesma lógica que as carreiras anteriores. O que vão aumentando é os grupinhos entre os pontos Vs a cada carreira. Uma correntinha de espaço. Pule dois pontos da base. E no próximo você faz outro ponto alto. O ponto V sobre o ponto V. Que são três pontos altos. Uma corrente. E três pontos altos. Um ponto alto no ponto de base seguinte. Uma correntinha de espaço. Pulo dois pontos da base. Um ponto alto sobre o ponto alto. E assim você continua. Dois pontos altos no espaço. Um ponto alto sobre o próximo ponto alto. Ó. Veja que aqui vai ter duas vezes. Você vai trabalhar três carreiras na cor verde agora. Esta e mais duas. Depois você vai trocar a cor. Vai trabalhar mais três carreiras na cor amarela. Você vai trabalhar doze carreiras no total. Foram três amarelas. Três verdes. Três amarelas. E três verdes. Quando você terminar a décima segunda carreira. Você vai arrematar ao fio verde. E nós vamos fazer o acabamento com o fio amarelo. Então, quando você terminar aqui. Você arremata. Corta o fio. Ó. Você pode esconder aqui o fiozinho do arremate. Por uns dois pontinhos. Ou três pontos. Porque depois nós vamos fazer uma carreira que esconde esse fiozinho. Quando você termina o trabalho. Você puxa os cantinhos. Ó. Pra ele ficar bem retinho. E agora nós vamos fazer as carreiras do acabamento. Agora pro acabamento. Você vai pegar o fio amarelo. Você vai emendar em qualquer ponto alto da base. Subir duas correntinhas. E você vai trabalhar um ponto baixo em cada ponto da base. Já pegando aquele fio do início. E escondendo junto com os pontinhos. No cantinho. Você vai trabalhar apenas três pontos baixos. No espaço de correntes do ponto V. Depois que você trabalhar a carreira de ponto baixo. Ao redor de todo o seu trabalho. Ele vai ficar dessa forma. Agora. Nós vamos trabalhar a última carreira do acabamento. Que será feita em ponto leque. Então, você vai fechar a carreira com ponto baixíssimo. Essa carreira de ponto baixo. Na segunda correntinha. Daquelas duas que você fez no início. E agora nós vamos fazer o ponto leque. Pro ponto leque. Você vai subir duas correntinhas. Que equivalem a um ponto baixo. Você vai pular dois pontos baixos da base. E no próximo. Você vai fazer. Três pontos altos. Uma corrente. E três pontos altos. 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 Neste caso, o Vzinho. Nós estamos fazendo com uma corrente apenas. Pule dois pontos da base. E no próximo. Você prende com ponto baixo. Você vai trabalhar o acabamento dessa forma. Ao redor de todo o seu trabalho. Depois que você terminar o acabamento no seu trabalho. Ele vai ficar dessa forma. Então, agora você vai fechar a carreira. Terminando com o pontinho leque. E um ponto baixíssimo na primeira correntinha da carreira. E agora você arremata. Esse fiozinho do arremate. Você leva por alguns pontinhos. Pra não cortar logo no nozinho do arremate. Sempre finalizando pela parte de trás. Do trabalho. Aqui nós temos os fios das trocas de cores. Aqueles fiozinhos que você já escondeu atrás dos pontos. Você já pode cortar. Ó. 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 E esse fiozinho aqui do final. Você dá um pontinho de arremate na parte de trás do trabalho. Ó. Você traz aqui por uns dois pontinhos pra esconder o fio. E depois você corta. Então, seu trabalho finalizado. Ele fica dessa forma. Parabéns! Você acabou de aprender como se faz mais um modelinho. De toalhinha de crochê. Desta vez, um modelinho quadrado. Vamos lá.